Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje fazer essa pintura sem risco. Olha só, vou pegar aqui o meu tecido assim todo branquinho, vamos assim dizer, né? Sem nada, sem risco algum e vou começar a montar essa ideia de frutas, de maçãs, uva, folhas, enfim. Por fim, lá no final, depois de tudo pronto, a gente vai colocar aquele copinho. Vou colocar só um, mas você pode colocar até mais que um se quiser. Essas bolinhas amarelas aí, bem mal formadas até, que eu tô colocando, são os pontos onde eu tô determinando as minhas maçãs. E desse amarelinho aí, eu vou começar a tirar a ideia das minhas maçãs, mas antes eu vou marcar o ponto onde eu quero o meu cachinho de uva. Vou começando esse desenho com a ideia de que eu quero uvas e que eu quero maçãs. A gente pode ir inclementando o que a gente quiser. Na hora que a gente vai pintando, a gente vai criando, né? Vai formando um arranjo. E pra isso, a gente pode colocar flores, folhas, acrescentar mais frutas, enfim. Mas pra, como você viu, a minha ideia, ela vai ficar centrada nisso aí. Isso que eu tô fazendo aí, fica como um chão e fica como uma, umas avenquinhas, né? Umas folhagens bem mais verdinhas. Eu tô colocando, eu comecei colocando aí o amarelo-limão, eu coloquei um pouco do azul marinho. Eu tô usando o verde pistache, vou usar também o meu verde, o verde oliva escuro, que é uma mistura que eu tenho aqui na minha casa, de duas porções de verde oliva por uma porção de preto, tá certo? Então, o verde oliva escuro também vai caber aí na minha pintura. E de início, eu vou usando mais pra essa base, pra esse chão, mas o verde pistache mesmo. O pincel que eu vou fazer o uso, é o pincel número 14, pincel número 8, ou aquele que você tiver na sua casa e que você se identifique melhor. Nessa primeira bolinha aí, que eu fiz, né? Com o amarelo, eu vou passando mais um pouco do amarelo-limão, do verde pistache. Eu vou trazer um toque de verde pra minha maçãzinha. Vou espalhando bem essa tinta, vamos unindo as tonalidades, vai ficando um toquezinho manchado. O meu tecido, ele segura um pouco a tinta. Ele é um tecido 100% algodão, não sei o nome desse tecido, gente. Mas ele segura um pouco, ele não deixa a gente esfumaçar bem, a gente puxar muito a tinta. Eu umedeci um pouquinho pra ajudar, mas quando a gente umedece um pouco o nosso tecido, ele acaba ficando assim, às vezes largando, né? A cola vai soltando, o tecido fica, olha, veja que o meu tá soltando um pouquinho. Mas não tem problema, vai dar pra gente fazer nossa pinturinha. Aí, eu tô continuando fazendo essa minha base aí pra esse chão. Veja que eu tô pegando sempre, né, o verde pistache. Por enquanto, a gente olha, não entende nada, vai ficando aí uns borrões, mas não se preocupa. É importante na sua casa, quando você tiver, assim, querendo fazer um trabalho sem um risco, é que você vá, tenha a sua noção daquilo que você quer fazer. Isso é importante, porque senão você vai se perdendo, vai saber o que colocar nos lugares. Depois você pode ir até criando novas coisas no envolto. Mas, você começar tendo ideia daquilo que você vai colocar é importante, e onde você vai sair distribuindo. Pra mim, olha só, já distribuí as minhas ideias de maçãs e de uvas, agora eu vou trabalhando com isso aí. Essa parte aí em cima, eu não limpei meu pincel, veja que não tá aparecendo magenta, assim, no seu tom puro. Mas, eu tô fazendo uso aí em cima do magenta, eu vou fazer algumas flores com magenta, e pra isso eu vou usar também o branco, pra gente detalhar um pouquinho, né? Colocar da forma pra essas flores de batidinhas aí atrás. Eu vou deixando assim, vai ficando meio sujinho, devido a não ter lavado o pincel, e tá colocando o magenta, pegando toques de outros tons, principalmente do verde pistache que já tinha no meu pincel. Aí, eu vou começando a colocar a forma da minha primeira maçãzinha. E pra isso, eu tô usando o vermelho. Use o vermelho que você tiver aí na sua casa. No caso, eu vou usar aqui o vermelho tomate, tá bom? Mas, use aquele que você tiver. Pode ser o tomate, o vivo, o fogo, o escarlate, aquele que você tiver aí na sua casa, não tem problema. Olha só, eu vou colocando aí o formato da minha maçãzinha. Nessa hora, eu já vou esfumaçando esse vermelho aí em cima desse amarelo. Eu vou aproveitar esses tons que tem aí, esse verde que eu coloquei, esse amarelo, enfim. Depois que a gente faz a forma da nossa maçã, e que a gente decide como que ela, se vai aparecer um cabinho, se não vai, se ela tá mais de frente, mais de lado, enfim. A gente dá o formato dela, aí a gente vai se preocupando em pontos de sombra e de luz, né? Onde colocar os pontos de sombra e de luz, marcar mais os risquinhos também aí em cima. Peguei um pouco mais do verde pistache pra ir distribuindo aí, o amarelo-limão. E aí, eu vou emendando essas tonalidades. Observe que até então, não pensei naqueles risquinhos que tem em cima da casca da maçã, que a gente coloca na nossa pintura, né? Pra ganhar o formato dela. Eu tenho me preocupado mais em emendar as tintas. Agora, eu já vou começar a riscar um pouquinho. A gente já vai definindo, né? Já vai entendendo a posição que tá a minha maçãzinha. Tá aparecendo aquela parte de trás, que é mais curtinha e que tem umas pequenas cepalazinhas. Olha só. Essa região de trás da nossa maçã. A parte do cabinho estaria voltada pro chão, não apareceria. E aí, eu já vou deixando umas marquinhas, como uns risquinhos em cima dessa casca. Que já lembra, né? E que já define a posição da nossa maçãzinha. Vou colocar o branco também, com a luminosidade. Pode colocar brilho, uns excessoszinhos. O branco, luminosidade, a gente vai colocando ele puxando, também riscando um pouco. Dá pra gente colocar. E o branco, assim, brilho, a gente deixa uns excessoszinhos onde a gente quiser. Que tenha uma luz, assim, mais marcada. A gente já tem a noção da posição dessa maçãzinha. Já lembra uma maçãzinha. Eu vou escurecer essa região aí de dentro. Ela é curtinha. Mas a gente pode escurecer. Pode colocar até umas marquinhas, como umas cepalazinhas. Ou não. Devido a ela ser, assim, menor. Ela não ser uma maçã realista, né? Mas puxando pro realismo. Eu não pinto realismo. Quem dera, eu não consigo. É um pouquinho mais próximo. Mas não pinto realismo. Mas, até por ser uma maçã, assim, um desenho bem fantasia, você pode não estar colocando aquele... A ideia de cepalazinhas aí dentro. Aquelas bem pequenininhas. Olha, eu vou usar também, né? O vinho. A gente vai colocar também aí o vinho. Pra gente ganhar essas profundidades aí. A gente ganhar algumas... Algumas sombras mais marcadas na parte que encontra com o chão. A gente pode puxar um pouquinho de vinho. Não está pronta ainda a minha maçã. Minha ideia toda tá aí colocada. Depois, ainda posso retocar um pouquinho mais. Agora, eu vou pra minha segunda maçãzinha. Eu posso colocar ela só encostando uma na outra. Eu posso trazer um pouquinho pra que essa que eu tô fazendo agora fique atrás dessa primeira. E posso passar ela aí por cima. O vermelho passar por cima pra deixar ela na frente. Fica bem a gosto. Aí, eu vou deixando essa já com a quantidade de vermelho maior. Mas, veja que eu já peguei um pouco do verde pistache. Tô colocando aí embaixo. O verde e o vermelho traz um toque mais pro marrom. Aí, a gente modifica o toque do verde pistache. Ele não fica aparecendo tão bem quanto no chão. Olha só. Tô definindo aí a posição da minha maçãzinha. Essa também, o cabinho tá meio voltado pro chão. Ela tá mais de lado. Mas, o cabinho tá mais voltado pro chão. No entanto, ele já aparece. Não se preocupe com essas manchinhas que estão aí em cima da casca muito separada. A gente vai arrumando, né? Vai colocando mais vermelho, mais amarelo, verde. Enfim, o que quiser. E vai ganhando emendas mais formadas das nossas tintas. Aí, eu já peguei uma boa porção de branco. Pra nossa luminosidade. No caso, luminosidade. Observe que até então, só tô fazendo emendas de tintas. Eu ainda não coloquei risquinhos. Não trouxe muito a ideia maçã. Mais vermelho. O vermelho que eu estou usando é o tomate. Aí, eu já tô começando a riscar. Eu já defini a posição da minha maçã. Então, eu vou fazendo os risquinhos, né? Trazendo a ideia de... Daquelas marquinhas que ficam um tanto riscadas. Em cima das cascas das maçãs. Não de todas, mas de algumas. Além do vinho, você pode tá usando um toque de sépia também, tá? Pra essa região aí de baixo. A posição da minha câmera tá deixando um pouquinho torta a minha maçã, né? Não tá bem arredondada assim. Não que precise ficar tão redondinha. Mas, é a posição que a câmera fica. Aí, deixa um pouquinho um troncho o meu desenho. Ou a minha pintura, porque não tem um desenho em si. Pra esse cantinho aí, você pode tá colocando o vinho. Você pode tá colocando o sépia. Eu coloquei uma porção de sépia. Coloquei sépia também na outra, tá? O vinho, ele é importante pra gente fazer aquelas sombras e aqueles risquinhos mais marcados. Trazendo o tom mais pro vermelho. Pra nossa maçãzinha. Aí, eu tô colocando o branco. Esse branco que eu vou colocar, eu já vou riscar ele um pouco. O pincel que eu tô usando é um pincel número 14. Ele é grande, né? Mas, você pode, eu sugiro até que você use o número 8 aí na sua casa, tá? Se você vai fazer, tentar fazer a pintura sem o risco. Então, você faz aí, use um pincel menor. Se você começar a fazer a pintura, se sentir muito perdida. Então, pega um lápis e faz aí. Você, no lugar onde você colocou o amarelo. No lugar que seria as suas maçãs. Você faz umas circunferências pra te ajudar. E os caixinhos, o caixinho de uva, você pode sair fazendo algumas bolinhas. Com o seu lápis. Pra te ajudar pra trazer a ideia das uvas. Isso se você se sentir muito perdida, tá? Eu tenho aí no canal alguns vídeos de pintura de flores, né? Sem o risco. É mais fácil, tá gente? Fazer as flores é até mais fácil. Mas, a gente pode tá pintando qualquer coisa sem a gente tá colocando aí risquinhos. Hoje, eu vou trazer essa ideia com frutas. Que já é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Aí, eu já tô dando forma pra minha outra maçãzinha. Usei bastante amarelo, limão e verde pistache pra isso. Vou colocar o toquezinho também do vermelho. Não vou deixar sem, vamos colocando aí o toquezinho do vermelho. Fazendo o formato dela. Uma ficou com um pouco mais de amarelo aparecendo, a outra um pouco mais de vermelho. A gente pode deixar essa com um pouco mais de verde aparecendo, né? Não tem problema. Olha só, peguei aí um pouquinho de sépia forte, não é escuro pra essa região, mas você não se preocupe. Não fica ruim. E outra coisa, se você achar que não fica bom o sépia, você quiser mudar essa tonalidade, você pode tá colocando o vinho, viu? Aí, eu coloquei também o sépia. Vamos mesclar bem essas tonalidades. Aí, embaixo, eu ainda vou arrumar, vou trazer aí um toque mais vermelhinho pra nossa maçã. Olha só, já tô pensando aí nos risquinhos. Uma vez que eu já determinei que ela também vai ficar um pouco deitadinha. O cabinho dela vai ficar um pouquinho já mais voltado pra cima. Eu já tenho a posição dela toda certinha. Aí, eu tô colocando um pouco mais de vermelho. Tô pensando já nos risquinhos, meu tecido tá um pouco solto. Então, fica assim, fica juntando e fica mais difícil de puxar os risquinhos. Eu acho bom quando isso acontece, porque eu ganho uma certa dificuldade na pintura. E pode ser uma dificuldade que você tem aí na sua casa, não pelo tecido tá soltando da sua tábua. Mas, na pintura em si. Principalmente, você que não tem uma prática muito grande, ainda estiver iniciando. Então, eu ganho uma dificuldade que talvez seja a sua também na sua casa. Ou um pouco próximo. O branco eu vou colocando riscando. Olha só. Meu trabalho não está pronto, tá? Eu vou fazendo, fazendo a minha preocupação inicial, como eu não tenho risco. É sair determinando os pontos de cada fruta e deixando que ela já tenha uma forma. Aí, depois, eu venho colocando mais sombra ou mais luz ou deixando como esteja. Quando o todo já estiver aparecendo. Quando eu já tiver todas as minhas ideias de folhas, de flores. Tiver já o meu cachinho de uva já bem delimitado, não é? Bem determinada cada partezinha dele. Aí, fica mais fácil. Aí, olha, eu vou colocando, gente, eu já peguei um pouquinho também do, além do verde, oliva escuro. Eu peguei também um pouco do verde pântano. Pra gente ganhar uma profundidade maior, viu? Olha só. Vou trazendo verde oliva pra fora. Pode pegar um pouco de verde pistache. Pode deixar cair um pouco dessa vegetaçãozinha, dessas avenquinhas pra cima da maçã. Aí, eu vou formar uma folhinha. A minha folhinha, eu tô com o verde oliva, tá certo? Vou fazer ela com o verde oliva. Você pode tá usando aí o verde pistache pra ela, pode tá usando o verde pântano, o verde oliva escuro, enfim. Agora, eu vou colocar a luminosidade pra ela aparecer melhor. Ela vai surgir melhor quando a gente coloca o branco, quando a gente ou coloca uma sombra mais forte ou uma luz mais forte, não é isso? Depois, eu posso vir ainda colocando um pouco mais de luz ou mais de sombra pra minha folhinha. E vamos formando. Veja que aquelas manchas já parecem agora três maçãs. Já tem aí uma ideia de umas folhinhas de batidinhas, umas avenquinhas. Já tem uma folha mais formada, uma folha maior. E a gente já vai ganhando uma ideia, né, pra o nosso arranjinho. E assim, a gente vai continuando até ter ele do jeito que você viu no início, todo formadinho. Eu vou dando sequência nessa parte de baixo, usando um pouco de verde pântano. Por quê? O verde pântano, ele tem uma quantidade, assim, mais expressiva de preto. A gente sai colocando ele aí, ele nos traz uma profundidade boa pra essa sombra aí embaixo dessa fruta, tá? Eu vou trazer mais à frente, vou colocar umas batidinhas pra ter uma ideia de que essas avenquinhas, elas passam, elas vêm também pra essa região da frente. Mas elas, assim, eu vou inicialmente jogando a ideia, porque depois eu ainda vou fazer o acabamento final pra esse chão. E elas podem ganhar algumas modificações. Aí em cima eu vou trazer folhas, vou trazer, ó, flores. Esse tom que eu coloquei aí em cima é o magenta. A região central eu coloquei, além da sujeirinha, né, do verde pântano que tinha no meu pincel, eu coloquei também o verde oliva escuro. É uma cor, gente, que eu fiz a misturinha pra ficar usando junto com vocês, porque eu gosto dessa cor. Nas minhas pinturas que eu tô fazendo em casa, que não tô gravando, eu gosto sempre de usar ela. Então, eu resolvi trazer pra nós. Verde oliva escuro. Duas porções de verde oliva por uma de preto. Eu gosto também de fazer uma misturinha com verde bandeira. Não uso muito verde bandeira puro. Mas depois a gente pode tá fazendo alguma pintura usando ele e a gente fala sobre isso, né? Isso aí é o verde pistache que eu tô colocando junto com esse verde oliva escuro, com o verde oliva. Pra essa separação da folha, a gente pode tá usando um pouco de verde pântano, principalmente pra região de baixo. Se achar que o verde oliva escuro, não dá conta sozinho. Se você quiser um pouco mais de profundidade, você coloca o verde pântano. Aí, eu já fiz mais duas folhinhas. A ideia de mais duas folhinhas. Vou colocar a luminosidade com esse branco. Essa luminosidade fica a seu gosto, se você quer mais clarinha ou mais escurinha. Se você quiser uma folha mais escura, você leva menos branco, né? Vou colocar pra essa dos dois lados. Ela está em cima, por cima de tudo. Do lado, eu vou colocar também umas flores. E a gente vai enchendo essa nossa ideia, né? Com algumas flores, algumas folhas. A gente já vai formando, vai deixando mais cheinho. Essa ideia que a gente pode tá usando aí pra um pano de prato, até pra uma barrinha, fica bom. Só a gente estender um pouquinho mais pra lateral e fica bom. Eu puxei umas nervuras, gente, aí, ó. Pra minha folhinha. Você pode deixar essas nervuras bem mais marcadas ou mais delicadas, mais discretas. Vou colocar um branco também pra essa outra. Um contorninho, aquele contorninho solto. Eu gosto desses contorninhos. Principalmente pra essa região que fica a cor da folha perdida um pouco na cor do tecido. Como tava essa do lado esquerdo. Seguindo aí, por minhas flores. O meu magenta fica sempre com um toque diferente, porque eu não limpo o pincel. Você vê que eu, se tiver excesso, eu tiro até num paninho ao lado. Mas, ficar lavando o pincel toda hora, eu não fico. Porque eu gosto mesmo de ganhar essa mistura de tons. Olha só. As flores de batidinhas pra essa região. Se perde um pouco no branco do tecido, mas não tem problema. Um pouco de verde pistache pra gente trazer aí uma ideia de folhas. A gente, se quiser, a gente escurece um pouco a região de baixo. Pra trazer uma profundidade, uma sombra mais marcada, folhas mais marcadas. Se a gente não quiser, a gente deixa assim mesmo, mais suave. Como se fosse uma folhinha que estivesse mais afastada, mais discreta lá atrás. Voltando pra essa região aí de baixo. Outra vez o verde pântano. A gente vê que ele tem um toque mais escuro, não é? Foge do verde oliva escuro. Da minha misturinha. Aí, eu vou colocar umas folhagens. Verde pântano. Vou colocar um pouco do verde oliva. Vou colocar branco. Pode pegar também um pouco do verde pistache, se quiser. Mas, pra todo caso, como é o chão, eu ainda vou mexer nisso aí. Eu vou só trazer essa ideia. Já deixar assim formada pra gente. Quando a gente tem a ideia toda formadinha. Aí, a gente já vê onde a gente precisa de mais sombra, de mais luz. E se eu não deixar a minha ideia assim toda formadinha. Eu vou me sentir um pouco perdida depois. Então, eu vou deixando tudo de folha, tudo de avenquinhas, tudo de flores de batidinhas, de maçã, de uva. Vou fazendo assim, vou deixando tudo prontinho. Aí, eu olho todo e vejo que a maçã precisa de um pouco mais de sombra ou de luz. Que a uva precisaria de um pouquinho mais de luminosidade. Que as flores de batidinhas precisaria de mais de branco ou de um toque mais do magenta pra escurecer. E pra esse cachinho de uva, eu vou mesclando aí, olha, o azul marinho e o magenta, viu? E agora, nós vamos dar formas pras nossas uvinhas. Eu raramente pinto, quando não estou gravando, uva que não seja desse jeito. Assim, olha, fazendo um fundo, enchendo um todo e depois eu venho encontrando as minhas uvinhas. Eu não costumo pintar uma a uma, tá? Quando eu pinto com vocês, eu gosto até bastante de pintar uma a uma. Porque eu sei que pra quem tá começando, fazer um cachinho de uva assim é difícil. A gente se perde muito. Eu não sabia mais o que fazer. Eu colocava assim uma mancha, então eu não sabia mais o que fazer da vida. Eu não conseguia encontrar as uvinhas. É como se eu tivesse perdido completamente o meu desenho. Então, eu pegava o lápis e saía riscando as bolinhas em cima pra conseguir organizar a minha ideia. Mesmo assim, às vezes ficava passando os pedacinhos que eu não conseguia detalhar eles direito. Então, por essa razão, eu costumo pintar junto com vocês uvinha a uvinha. Depois que eu fui pegando a prática de fazer assim o cachinho inteiro, aí pronto. Aí ficou tudo mais fácil, mais rápido a pintura das minhas uvinhas. Então, hoje eu vou pintar como normalmente eu costumo fazer, né? Como eu não tenho risco a seguir, eu faço a minha manchinha inteira. E depois eu venho organizando uma a uma. Eu já tô organizando um pouco essa região de fora. Eu não me importo com como vai ficar a parte de dentro. A parte de fora eu preciso que fique parecendo umas bolinhas mais formadas. Embora, não quer dizer que todas essas bolinhas serão uvas inteiras que vão aparecer. Pode aparecer só um pedacinho bem pequenininho. Mas aí, já nos leva a entender que é uma parte de uma uva que tá lá atrás. Pronto, agora eu vou começar com o branco. E quando eu venho com o branco, eu vou achando uma a uma. Cada caixinho de uva, quando a gente vai pintar dessa forma, acaba ficando diferente, viu? É muito difícil você conseguir fazer ele igual. A não ser que você tire o risco pra dar sequência a um conjunto, por exemplo. Aí, olha só. Vai ficando umas atrás, outras na frente. Umas maiores, outras menores. Mas vai surgindo várias uvinhas. E a gente vai ganhando a ideia de que são, de que é um cachinho de uva. Vou partindo todo esse restante. Bolinha a bolinha. E veja que não ficou nada assim, ficou estranho. Pode ficar um pedacinho solto lá atrás, mas é normal. É um pedacinho de uva que tá por trás das outras aparecendo. Depois que eu encontro todas as minhas uvinhas, marcando assim com o branco. Então, eu vou trazer luminosidade e brilho pra elas. Olha só. Eu venho marcando mais o branco. Vou espalhando esse branco em cima da minha uvinha. E coloco um ou dois brilhinhos, enfim. Sobre ela. Aí, olha, vou marcar também essa daí, deixo uma marca mais forte. Puxo esse branco aí pra cima. E coloco um brilhinho pra ela ficar prontinha. Lá no final, a gente dá uma olhada. Se a gente achar que ficou tudo muito claro, que se tivesse uma profundidade mais marcada, ficaria mais bonito. A gente pode trazer um pouquinho de preto pra parte de dentro ou do azul marinho mesmo, viu? Lembrando que pra esse cachinho aí, eu fiz uso do azul marinho e do magenta. E se ao acaso, na hora de você colocar o branco, você der uma borradinha pra cima da outra uvinha, você não tem problema. É fácil, fácil de corrigir. Você pega um pouquinho do azul marinho, que é o caso da cor mais escura, né? Que nós usamos. E faz o contorninho novamente, bem direitinho. Tudo aí é muito tranquilo de ser feito. Nesses cachinhos de uva, que a gente faz assim, de uma forma mais solta. As minhas uvas, eu gosto de misturar vários tons. Aí, eu poderia tá colocando um pouquinho de violeta, de preto, além do magenta e desse azul marinho. E tá utilizando azuis diferentes mesmo. Azul marinho, com azul petróleo, com azul cobalto, azul bebê, enfim. Eu poderia colocar vários tons. Mas como a gente tá fazendo, já tem um grau de dificuldade de não ter o risco. Então, eu não vou colocar vários tons pra complicar ainda mais, tá certo? Olha só. Coloca um excessozinho. Faça o contorninho direitinho. Aquelas que estão mais acima, a gente coloca um pouquinho mais de branco. Aquelas que estão por trás, a gente deixa com menos branco. Olha só. Essa aí embaixo, ela não precisa de uma quantidade muito grande, igual a de cima. Você pode colocar ou não o brilhinho nas que estão por baixo. Ou seja, o excesso, aquele excessozinho de branco, eu tô colocando em todas. O excessozinho de branco, você pode colocar um, dois, ou até mais. Mas, de preferência, não coloque um só pinguinho em um, um pinguinho em outro. Aquela coisa muito, muito certinha. Vai colocando, fazendo uma uvinha diferente da outra. Porque, geralmente, a luminosidade, ela não vai cair em cima de todas de uma forma igual. Então, quando a gente sai pintando elas de forma diferente, fica bem melhor. Ou seja, alguém leva um pouco mais de branco na luminosidade, um pouco mais de brilho nos excessozinhos de branco que a gente vai colocando. Outras não levam brilhinho, aquele excessozinho. Outras levam só brilhinho. Outras levam pouco mais que um brilhinho, dois, ou três. Não vamos colocar demais, mas também não precisamos colocar apenas um. Essa daí tá totalmente assim por cima. Então, olha, ela ganhou branco em toda a sua volta. E ela vai ficar, assim, bem mais esbranquiçada. Até o brilhinho dela eu deixei um tanto maior. Essa outra já está por baixo. No entanto, ela está mais à frente, né? Ela não tá lá tão atrás. Eu gosto também de manchar bastante a casca das minhas uvinhas. Hoje eu tô fazendo uma pintura mais emendada, mais lisinha. Ou seja, mais fácil pra gente. E vou deixando aí os excessozinhos. As separações, elas são bem importantes. Você não precisa necessariamente fazer aquela bolinha bem feitinha. Você pode deixar mais compridinha. Você pode deixar até um pouco achatadinho em algumas regiões. Mas não deixa aquele risco, assim, mal feito, irregular. Um contorno mal feito, né? Que fica todo borrado. Busca deixar o contorno bem direitinho. Melhor que você conseguir fazer. E pra gente fazer com os pincéis cortados, lixados, ajuda muito, né? Porque um pincel inteiro, ele é bem difícil de trabalhar com ele. Pra fazer esses acabamentos. Olha só, o nosso cachinho de uva nasceu totalmente aí. Já temos nossas maçãs, nosso cachinho de uva. Temos folhas mais formadas, maiores. Temos nossas flores de batidinhas. Essas nossas avenquinhas aparecendo direitinho. Eu peguei agora um pouco do azul marinho. Pra dar uma manchadinha aí por cima. Isso você pode estar fazendo ou não. E se você vai usar esse azul marinho pra manchar um pouco, mancha mais pra região de sombra. Não quer dizer que na região de luz não poderia levar. Mas, deixa mais pra região de sombra, tá certo? Agora, vamos pegar aí o verde pântano. Eu vou colocar um pouco mais aí em cima. Lembrando que isso ainda não tá pronto. Essa é a primeira parte, vamos dizer, da nossa pintura. Onde a gente encontrou todos os nossos elementos. E agora a gente já pode olhar pra eles. E ter uma ideia do que nossa pintura está pedindo. Essa pintura, veja que as uvas estão flutuando. Veja que entre as maçãs nós poderíamos escurecer um pouco mais. Mas, na parte de trás, nós poderíamos implementar mais alguns elementos. A gente já ganha uma ideia do que necessita no nosso desenho, gente. Aí, eu tô colocando um pouquinho mais de branco. Assim, umas batidinhas, né? Fazendo umas separaçõezinhas de galhinhos, de avencas. Aí, atrás, eu vou colocar um pouquinho mais. Umas folhinhas mais evidentes, mais marcadas. Lembra que eu deixei aí só uma, assim, uma ideia de que lá atrás, lá longe, poderia ter uma folhagem? Aí, eu vou trazer essas folhagens mais marcadinhas. E eu tô usando agora o verde pântano mesmo, tá? Inicialmente, ele pareceu emendar um pouco com a uva, mas veja que não emenda, não. Pegando um pouco de verde pistache. Vamos pegar o branco. Pode pegar um pouco de verde oliva ou verde oliva escuro, se você quiser. E veja o quanto eu tô crescendo aí dessas folhinhas, dessas vegetaçõezinhas. Se quiser, pode colocar pra esse lado também um pouco de flores. Eu tô dando mais preferência aos verdes, você pode tá dando mais preferência aos tons de flores. Como nós já temos aí o vermelho, o amarelo, assim, tons já mais chamativos. Então, eu não tô me preocupando muito em acrescentar tanto a cor da flor, o magenta, tá? Aí, olha, eu vou formando vários galinhas de vegetaçõezinhas, batidinhas nessa hora. Eu sei que é um pouco sofrido fazer essas batidinhas. Eu insisto bastante, porque é bom a gente treinar isso. Ele dá um acabamento interessante, um acabamento bonito pras nossas pinturas. E muita gente tem dificuldade tanto com essas flores, assim, que tem essas pétalas mais soltinhas, que eu chamo também de flores de batidinhas, quanto essas avenquinhas. E essas avenquinhas, então, elas parecem mais difíceis ainda. Embaixo dessas uvinhas, eu vou colocando um verde pântano pra dar uma profundidade nesse chão. Pra essas uvinhas perderem aquela ideia de flutuando. Vou tirando umas batidinhas, como se ela estivesse em cima de uns galinhas aí, dessas folhagens. O branco nos traz uma luminosidade pras folhinhas. Vamos jogando essa ideia aí embaixo. A gente precisa trabalhar um pouco essa parte de baixo desse cachinho de uva, dessas uvas. Os pontos que ficarem sem folhagem, a gente pode colocar uma sombra mais marcada com o verde pântano. Estou trazendo mais folhagens, folhagem mais marcada. E eu vou trazer, né, olhando assim o todo, eu vou trazer um pouco desse magenta pra essa frente também, pra esse chão. Uma vez que a gente tá trazendo muitas folhinhas, eu vou colocar um pouco de flores aí também pra essa parte da frente. Olha só, desse lado aí direito, embaixo dessa maçãzinha, eu vou colocar um pouco do magenta. Aí do lado também cabe a gente espalhar um pouquinho. Vamos trazer mais, um tom mais alegre, né, pra nossa pinturinha. Um toque mais rosadinho. Pra essas flores, eu vou colocando apenas o branco e o magenta. Embora a gente olhe assim, veja uns tons diferenciados, mas porque levei sujeira mesmo de pincel. Como eu não lavei meu pincel, acabou modificando um pouquinho o tom do magenta. Essa parte aí embaixo, nessa separaçãozinha de um cachinho e outro, eu vou colocar um pouco de folhagem. Passei um risquinho com o verde pântano e tô continuando com o verde pistache. Pântano ou verde oliva escuro pode tá sendo muito bem usado aí. Tanto as flores quanto essas folhinhas, elas vão ganhar essa batidinha de branco. Aí eu vou dar uma ideia de pétalazinha pra região das flores, tanto desse lado quanto desse outro. E as vegetaçõezinhas, as folhagens, apenas as batidinhas com o branco. O meu trabalho, ele está muito umedecido. Eu vou deixar secar um pouquinho, totalmente, só um pouquinho, pra eu vir fazendo o acabamento final, tá? Eu deixei, na verdade, eu deixei até de um dia pro outro, gente. Porque eu tive outras coisas pra fazer, eu não voltei pra terminar no mesmo dia. Mas você pode deixar apenas secar um pouquinho, ou pode, de fato, continuar até o final. O meu ficou de um dia pro outro, e eu tô continuando aí com o meu acabamento. Eu tô usando aí o verde pântano pra fazer uma sombra mais marcada embaixo dessas uvinhas. Vou fazendo o contorno da uva e esfumaçando um pouco pra fora delas, bem curtinho. Não cresça demais essa sombra escura, tá certo? Tá certo? Em cima desse verde pistache que já está aí. Essa vegetaçãozinha aí, que está muito escura, eu vou trazer um pouco mais de verde pântano pra essa parte que encosta, que vai pra debaixo da maçãzinha. Olha só. Vou deixar bem escuro aí. Mas eu vou trazer um pouco mais de luminosidade pra parte de fora. Vou colocando inicialmente o verde pântano com batidinhas. Batidinhas. Olha só. Vou colocando aí batidinhas, verde pântano. Pode pegar um pouco de verde pistache também pra colocar pra região de maior luminosidade. A parte de baixo, mais pro chão, você pode deixar o verde pântano em maior quantidade. A parte de cima, verde pistache. Mas nós vamos colocar também o branco, viu? Já aumentei mais, já dei mais separação de galhinhos, vamos assim dizer, dessas folhagens. E daí, a gente traz um pouco mais de luz. Não tem problema se parecesse perder um pouco em cima do branco do tecido, viu? Veja que a parte de fora eu deixei até se perdendo um pouco aí em cima, sem uma sombra embaixo da vegetaçãozinha. Não tem problema, não. Aí, eu tô colocando a luminosidade mais marcadinha com o branco. Eu vou colocando em porçõezinhas pra gente ganhar separações de galhinhos. Deixei cair bem aí por cima da uva, não tem problema. Essa parte aí eu só acrescentei um toquezinho mais do branco. A região da maçã que encosta com o chão, é bom a gente deixar mais escurinho, tá? Pra ela não ficar, tipo, flutuando. Olha só esse cantinho aí. Eu vou passar um contorninho com o verde pântano. Pra gente aprofundar mais, pelo menos esse encontro. E eu tô preocupada nesse primeiro momento a fazer esse acabamento, a terminar esse acabamento do chão, a parte de baixo. Aí, eu coloquei um pouco mais de verde pântano. Vou fazer tanto o contorninho da maçã, quanto melhorar a separação da folha, essa folha maior, com a parte de baixo. A parte dessas vegetaçõezinhas, essas batidinhas que tem folhas menores, que eu costumo chamar de avenquinhas. Um pouquinho de luminosidade pra elas. Essa luminosidade, conforme vem vindo pra fora, ela pode se perder um pouquinho. Um pouquinho, acompanhando a tonalidade do tecido, né? Perdendo um pouco pra o lado branco do tecido. Aí, eu vou escurecer um pouquinho, embora seja o espaço onde tem essas flores. Mas, eu vou escurecer levemente aí embaixo. Esse cantinho aí, eu vou escurecer ainda mais. Lembra que a gente colocou um pouquinho de nada de verde pântano, quando a gente foi pintar? Mas, aí, eu vou escurecer um pouquinho mais, pra gente ganhar mais profundidade. Separar mais a maçãzinha da vegetaçãozinha da qual ela está em cima. Nessa hora, a gente já percebe que a gente ganhou um chão pra esse nosso arranjinho. Ele não tá mais aquela coisa flutuando. Ele já tem uma sombra, assim, bem profunda, bem marcada, encostando ele numa região embaixo. Embora, ela tenha todas essas folhagens e flores, que acaba ficando um pouco suspenso. Mas, as nossas maçãs, elas pesaram pra o chão, pra um encontro com o chão. Aí, eu vou passar um pouquinho de vinho em algumas regiões da minha maçãzinha, deixando um toque mais marcadinho. Essas correções, eu faço com o pincel número 6 ou número 8. Lembra que a gente tava pintando muito, usando muito o pincel número 14, não é? Mas, nessa hora, pra gente fazer essas correções, esse acabamento final, aí, eu gosto de um pincel menorzinho. E esse acabamento aí, que eu vou colocando, o tom que eu vou colocando aí, será o vinho. Nessa hora, eu não vou mais fazer uso do sépia pra não cair muito forte aí em cima. O vinho, ele tem um toque mais vermelho, ele chega mais próximo do tom das nossas maçãs. Embora, essa primeira tenha bastante amarelo, e essa outra tenha mais verde aparecendo. Os detalhes que eu vou colocando, eu vou colocando com risquinhos, o desenho da maçã, né? Aqueles risquinhos, desenho de maçã. Vou colocar o cabinho. O cabinho, ele será só o sépia com um toquezinho de branco. E a gente usa um pincel pequenininho, usa o pincel número 4, o número 2, pra fazer isso aí. Não precisa de pincel grande, não, pra gente não acabar borrando. Eu tô usando, no caso, um pincelzinho número 4, viu? Um excessinho de branco, com um brilho. Só aparece esses dois cabinhos, a outra não aparece. E as nossas maçãs também vão ficando prontinhas. Eu não vou mais fazer alterações pra elas. Nas uvas, eu não vou mexer. As folhas também, eu não vou mexer. Mas eu vou fazer o desenho, olha, de um vidro aí atrás. Como as pessoas, elas gostam e elas insistem muito na pintura de vidro, principalmente o transparente. Então, eu vou fazer um vidro mais, assim, aquele mais transparente mesmo, aí atrás. Com um detalhezinho na borda, mas algo assim, bem discreto. Se você não quiser colocar esse vidrinho, o seu trabalho já vai estar pronto. Com a exceção do centro das flores, que a gente precisa colocar, né? Um pistilozinho, que eu vou colocar com amarelo depois. Mas se você quiser colocar o desenho do vidrinho aí atrás, também pode estar colocando, tá certo? Aí, eu tô fazendo bem a mão livre. Vou tentar deixar menos, mais certinho que der. Minha coordenação motora não é lá essas coisas. Mas, vou marcar primeiro a ideia do meu copinho aí. Tem um copinho aí atrás, eu não vou colocar nada dentro. Vou fazer um, algo assim, bem simplesinho. Eu fiz essa marcação usando o cinza. Eu tô passando, eu vou encher todo esse espaço desse copinho com o incolor. Porque os tons que eu vou usar em cima, serão assim, manchinhas. Será só uma sujeirinha de pincel que eu vou levando aqui e ali. Então, ficaria muito solto em cima do meu tecido, né? E conforme a gente fosse lavando, ia soltar. E tendo essa base com o incolor, eu passando uma sujeirinha só aí, ele vai grudar a esse incolor que já tá deixando esse tecido bem umedecido. E não vai soltar depois, consequentemente, com a lavada que a gente vai fazendo do nosso tecido. Eu vou encher todo, todo o meu copinho, viu? Passei, eu incolou por toda a parte. Não é possível ver aí, até porque não tem uma tonalidade, mas eu tô passando em toda a região. Tô deixando tudo umedecidozinho. Agora, eu vou pegar o cinza. Se você não tiver o cinza, você pode tá usando o cinza chumbo, mas você tem que usar com muito cuidado. Até o cinza lunar fica bom pra ser colocado aí, porque o cinza chumbo, ele é mais escurinho. Senão, ele vai deixar muito escuro pra um vidro transparente, assim, bem transparente. Aí, olha. Eu trouxe até embaixo uma sujeirinha de pincel de cinza. Vou fazer o mesmo pra esse outro lado. Fazer o contorninho. Tudo, tudo, até chegar embaixo. A parte de cima, embora eu venha colocar uma tonalidade diferente, mas eu posso marcar também. Pode deixar assim pra já ir colocando o tom do sépia. Eu vou encher com o sépia. Mas se você não quiser colocar um detalhe diferenciado, você pode passar o cinza mesmo. E esfumaça ele um pouquinho pra baixo. Aí, eu vou colocar umas manchinhas com o cinza. Por essa região. Essa região mais centralizada, vou colocar também pra o lado esquerdo. E basicamente, em uma mesma altura. Olha só, eu não subi muito pra porta do copinho. E pra descer, pode descer à vontade, não tem problema. A parte de baixo, eu vou escurecer um pouquinho aí também. Lembrando que tá seco, né? A minha pintura tá seca, então eu tô passando. Aí, eu não tô borrando esse verde em cima do meu copinho. Meu copinho de vidro. Mas se tiver umedecido, aí o seu cuidado tem que ser muito maior. Porque se você passa aí o pincel, vai trazer as tonalidades da flor, da folha, enfim, vai misturar, sair fazendo uma mistura. Isso que eu tô usando aí é o sépia. Eu vou fazer um contorno lado a lado. Vou fazer ele um pouco mais grosseiro que isso, tá, gente? Só que agora eu tô só delimitando o desenho, o meu desenho, então eu tô fazendo ele mais fininho. Mas depois eu vou enlarguecer um pouquinho mais esse contorninho. E vou fazer ele tanto nessa parte de trás, quanto pra frente. A posição não tá muito boa pra mim, porque o pincel, o cabo do pincel fica batendo no celular, na parte de cima. Então, eu vou desligar, olha, fiz todo o contorninho e voltei. Essa parte de dentro do copo, eu tô colocando um pouquinho de preto. Puxando pra cima. A parte de baixo, só o sépia. A parte de cima, eu coloquei um pouquinho de preto e puxei pra cima. Agora, a gente vai começar a fazer o nosso trabalho com o branco. Eu tô arrumando aí melhor o meu contorninho. A gente vai colocar um pouquinho de caramelo antes de colocar o branco. Olha só, eu espalhei aí um toquezinho de caramelo pras regiões que eu quero que ganhe um pouquinho de luminosidade. Aí, eu vou colocar aí o caramelo. Gente, esse caramelo, eu vou distribuindo ele nos pontos de maior luminosidade. Ou seja, principalmente nos pontos onde eu vou distribuir o branco. Muitas vezes, quando eu vou pintar esse... Ou essa ideia, né? De um metal, uma pintura de metal na borda desses copos. Eu gosto de colocar o siena, o amarelo-limão. Enfim, trazer aquele toque mais ouro, né? Mas, a gente pode tá colocando também de uma forma assim que fique mais escurinha. Aí, eu passei um pouquinho do amarelo-limão aí em cima, viu? Espalhei ele em cima do caramelo pra que ele modificasse um pouquinho o caramelo, mas, no entanto, ele ficasse um pouco mais clarinho. Isso aí já é a base, né? Da nossa luminosidade. Que a gente vai acrescentar com o branco. E o branco, tanto vamos colocar pra essa parte aí de cima, quanto nós vamos colocar pra o vidro em si. O tecido é branco, a gente não tem uma tonalidade diferente aí atrás, mas não quer dizer que você não coloque esse branco. Coloque sim. Olha só, os pontos mais marcados de branco. Eu não vou misturar muito esse branco, vou deixar ele assim, mais solto mesmo aí em cima. Eu tô usando um pincelzinho número zero pra fazer esse trabalho, viu? Vou colocar esse branquinho aí também pra essa parte de fora. Eu coloquei na parte de dentro, vou trazer pra parte de fora. A parte de fora, eu deixo ela até mais livre. Alguns lugares, assim, de cima, abaixo, como eu fiz atrás. E alguns lugares só mais marcadinho. Eu brinco mais com esse branco na parte da frente, a parte mais livre. Olha só, os pontinhos mais soltos. E a gente ganha mesmo uma boa luminosidade em cima desse tom escuro, trazendo uma ideia mais metálica, né? Eu vou arrumar um pouquinho aí o contorninho do meu sépia. Agora, com o pincelzinho número zero, eu vou trazer um pouquinho de cinza. Eu poderia ter colocado antes, mas eu tô vendo essa necessidade agora. E eu vou colocar um pouquinho sim do cinza e do branco também. Olha só o branco que eu tô distribuindo aí em cima. Ele não aparece muito pra você em casa. Eu penso que não apareça muito. Mas aqui na minha pintura dá pra eu visualizar ele direitinho, tá? Eu sinto até a necessidade de fazer, de unir ele um pouquinho, porque ele aparece muito bem. Por isso que eu digo aí, na casa de vocês, coloque o branquinho. Embora o tecido seja branco, mas você coloca porque faz uma diferença e ele aparece. Aí, eu vou distribuir bastante luminosidade, até brilho mesmo, em cima desse meu vidrinho. Esse é um tipo de vidro que poderia estar sendo pintado do mesmo jeito se tivesse um tom aí atrás. Uma sombra ou algumas folhas ou flores aí atrás, né? Bom, gente, e esse, olha, é o resultado final dessa nossa pintura pra hoje. Espero que seja útil, que incentive aí umas pessoas a pintarem, a tentarem pintar sem o risco. Beijos, pessoal, e até uma nova ideia. Tchau!